Não sei Errou! Eita porra Oh guys! É, ué É bicha Se fudeu Tomou uma jabiraca Muita piada! O final vermelho parou Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? É mesmo, é? Eu não assumo esse BO Mamilo Mamilo Miniboy, 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 miniboy Eu vou cair! I am the one, the one, your son Don't need the guns To give respect up on the street Under the sun, the best, the sun We'll pop the claws To feed himself and family Quer procurou alguma vez hotel na internet? Pancero? Ih, rapaz Opa, senhor, senhor Torino Seu amigo, vamos cantar? Toma, sim Toma, pa, pa, pa O melhor Toma em Paraná Toma em Paraná Sorrida! Oh, será que não? O nome dela é Jennifer Oh, legumei 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 Hoje sim Hoje sim O jubileu está esquisito hoje Eu tenho Todo mundo morreu Acabou Sagara, cara Ô, louquinho, eu Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara UF Homos E 형 Homos E 형 Os Eom Syng Ensen Que cara mais engraçado Eu não quero Só me dá aqui, meu Eu não quero Não é possível, não é possível Você é retardado por acaso? O cara vomitou, mano Mas você já tem a melhor Você tá brincando comigo? Não, não tô brincando, porra sério Isso aí é pra matar gente Mas aqui eu subi no inferno Você quer ser o melhor do mundo? Tá me ouvindo? Você tá certo, então, parabéns Cara, cara a sua boca Você sabe que você pode ser preso Ou por isso? Eu não quero mais te ver o outro Você é vergonha Pô, fechou Cara a boca Parece vero índico, hein? Mas a gente tenta cada coisa? É verdade É pior, é ouve não É boliço É pior, é ouve não Supera Então tá O administrador está online Pode badernar Como vocês gostam de encher o meu saco? Pá gringa é mais caro Tem rec, cheque E mano, tu é gay Pá gringa é mais caro Tem rec E mano, tu é gay Tu que é gay? Tu que deixa? Isso, só porque eu tava testando Negão, amanheceu meio frio Hoje tu Corno da pera Se for pra fazer pergunta besta Eu não faço não Eu tô 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 louco Não Eu não tô louco Eu tô Obrigado amigo Você é Vi 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 Para Olha, é um gnômio Tá carente, porra? Tá em choque, liga pro Batman É um gnômio